Suplementação de qualidade é na Max Titanes Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. E o Renato sempre falou, não, pra mim você é o melhor do Brasil, da Classic você é o melhor do Brasil. Aí ele falou isso, eu virei e falei assim, Renato, eu acho que não, cara. Aí ele, como assim não? Falei, ah, teve um cara que ganhou o Olympia, o overall do Olympia no passado. Eu acho que não dá pra mim não, cara, de verdade. Sendo bem sincero, eu acho que ali não dá não. Aí eu fui e mostrei pra ele, ele olhou assim. O dia que Gabriel Zancanelli foi sincero com o Renato Cariani. Veja isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E aí encontra Fabrício Pacholok, né? Como que você conhece ele? Ô, Japa, tava preparando isso agora. Abri um vídeo que eu te mandei aí. Ah, lá vai. Vingatinho? Assim que eu conheci o Zancan. A hora que ele soltar o vídeo, eu abro o áudio. Eu até sei a piadinha. Eu até sei, ó. Não é piadinha. Aham. Não, tudo bem. A grita é água. Não, não. Não? Não, não, foi. Pessoalmente foi num treino de ombros. Aham, nosso primeiro treino e eu sempre falo que, na nossa primeira vez, o Zancan gritou muito. É mesmo? Que coisa. Ficou eu ou não? Ficou eu ou não? Que coisa. Quem sou eu? Isso é verdade. Bem que eu nem ia falar disso, mas ele me lembrou, né? Agradecer a galera do chat aí que tá agora, galera. Vejo um, obrigado. Foi bom. E o Zancan berrava naquele treino. Ai, só. Meu Deus. Pelo que é verdade. É mesmo? Foi aqui ou em Curitiba? Foi aqui. Lá na Blue Fit. Foi na Blue Fit. De verdade, cara. Aí foi, inclusive, o mesmo cara que levou ele pra integral e levou eu também, foi o Renato. O Renato. E depois trouxe a gente pra probiótica. Exato. É, Renato, só aferrar. Ó. Soltei. Nossa. Caramba, cara. Ó, tá longe aqui, ó. Olha ele. Tração em cima. Ah, não. Aqui é só o vídeo. Saudade da Blue Fit. Depois o Renato me mandou um áudio, que daí ele fala do Zancan. Quem? Esse vídeo foi o Renato que filmou ele. O Renato conheceu ele. Ah. Aí o Renato já tava me levando pra integral. E daí, acho que eu já tava lá. E o Zancan entrou logo depois de mim. A gente entrou quase junto. E daí o Renato me apresenta ele. E daí eu falo da preparação com ele. Deixa eu procurar o áudio aqui. Aí você tava na integral, Zancan? Já ou não? Tava entrando. Ah, vocês entraram praticamente juntos na integral. Acho que eu fui um pouquinho antes, né? Mas foi bem próximo. Isso aí tem que ser do outubro, mais ou menos. Não foi, não? Setembro, outubro de... Foi 13 do 10. Aí, viu? Enquanto o Pacho... Não, não. Eu vou achar... Não, não. Enquanto você acha aí... Ô, Zancan, quando... Tá aqui, ó. Escuta. Achou? Será que é Classic Physique mesmo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha o nosso garoto aí. Temos a missão de fazer ele pisar no palco do Olympia da Classic Physique. Esse vídeo, hoje eu treinei com ele. Fizemos um treino de costas. Depois do treino, subi lá e fiz esse vídeo aí das posses. Pra você ter uma ideia. Grande esse bicho, hein? Caraca, meu fão. Porra. O potencial que tem pra evoluir esse menino. Ele tem, irmão. Ele tem uma estrutura absurda. Absurda. Esse é um cara que tem potencial e não pra no futuro. A gente tem que colocar ele na Open. Ele ir lá, fazer um estrago na Classic Physique no Olympia e depois subir ele pra Open. Porque ele tem 22 anos de idade e já tem 116 quilos com essa qualidade no off. Ele no off agora tá fibrando o tríceps, tá fibrando o vasto lateral, tá cortando o femoral. Ele não tá gordo. Com 116 quilos. Deixa eu te falar, irmão. Na quinta-feira, pra você, é melhor ao meio-dia ou é melhor às 22? Super tranquilo. Lembrando, irmão. Toda vez que você pegar o Uber, depois eu vou te... Não, é que tem uma parte que ele fala. Irmão, com esse atleta, no ano que vem, isso aí poder dizer que você teve o seu primeiro atleta no Mystery Olympia. Só que eu não tô achando essa parte aqui. Só que esse ele não acertou, né? Ele tem todos os réguas. Ele foi o atleta mais jovem a ser campeão brasileiro. Ele foi o atleta mais jovem a ser campeão do Arnold Classic. Ele foi campeão do Arnold Classic no ano passado com 20 anos. Campeão overall. E ele vai ser o... Ele foi o campeão, o atleta mais jovem da história do Brasil a se tornar pró. Ele se tornou pró com 22... com 21 anos. Não, esse vídeo eu já fiz já pra você. Já pode... Bom, escreve o que eu tô te falando. Você vai ter, no ano que vem, no seu currículo, a oportunidade de dizer que, através do seu trabalho, você colocou um atleta no palco do Olímpia. Esse menino vai conseguir uma vaga no Olímpia no ano que vem, irmão. É surreal. Esse menino é surreal. Bom, escreve o que eu tô te falando. 13 de outubro de 2019. O velho visionário. Na verdade, ele só errou o ano porque ele não contava que a pandemia. Exato. Que daí veio a pandemia e daí ele pegou a vaga só no ano seguinte. O Renato, a primeira vez que viu a Karina treinando, a Karina falou, ó, eu penso competir e sei lá, talvez seria uma boa wellness. O Renato falou assim, você seria uma boa e excelente biquíni com chances até de pegar o pró. A Karina foi pra biquíni e pegou o pró. O velho macumbeiro, né, mano? Não, e depois, na sequência aqui das conversas, um tempo depois, ele fala mais ou menos a mesma coisa do Ramon. Que daí ele mandou, quando ele achou o Ramon. Que inclusive foi o Zan que apresentou pra ele. Você que fez o Ramon surgir pro mundo. Eu mostrei pro Renato. Porque nessa fase que o Renato tava conversando comigo, a gente falava muito, né, da categoria e tudo. E o Renato sempre falou, não, pra mim você é o melhor do Brasil. Da Clássica, você é o melhor do Brasil. Aí ele falou isso, eu virei e falei assim, Renato, eu acho que não, cara. Aí ele, como assim não? Falei, ah, teve um cara que ganhou o Olympia, o overall do Olympia no passado. Eu acho que não dá pra mim não, cara, de verdade. Sendo bem sincero, eu acho que ali não dá não. Aí eu fui e mostrei pra ele. Ele olhou assim. Mas pro Renato me conhecer, né, aí eu acho que ele falou, não, ainda sou mais você, sou mais você. Mas ele não conhecia o Ramon, né, não tinha visto o Ramon pessoalmente. E aí, cara, até eu já tinha me esquecido disso. Quem lembrou foi o velho, aí foi o Renato. Um dia ele falou isso em algum lugar e eu falei, caramba, é verdade, mano. A gente tava num treino na Blue Fit e eu fui e falei isso, mostrei o Ramon pra ele. E depois daquilo ali, o Ramon veio pra cá, ele conheceu e tudo aconteceu, né. Pra ver um treino do Zank e o William com o Pacho de novo, como que faz? Difícil, hein, pessoal. Vamos chamar o Grandão. Acho difícil, acho difícil. Vamos me chamar ele. Ah, gente, cada um tá aí. Não, não tem treta nenhuma, pelo amor de Deus. Não tem treta nenhuma, pelo amor de Deus. Simplesmente tomamos rumo diferente, né. O William tá em outra empresa, eu empaixo no Probiótica. Infelizmente, nossa amizade foi abalada, sim, por conta de trabalho, indiferenças e tudo. Mas não é a mesma amizade, mas o carinho, a admiração, o respeito e, porra, tudo que a gente viveu. Eu sou muito grato ao William, pelo amigo que ele foi e, cara, vida continua, desejo o melhor pra ele, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Perfeito. Perfeito.